Nunca fui sonhador Não dei chance ao amor, nem quis me apaixonar Nunca acreditei, nem tampouco deixei a paixão me levar Não sonhava encontrar tão singela beleza aqui nesse lugar Não voltou pra cidade, pois meu coração Eu não posso deixar Menina da roça, seu jeito me inspira Tens graça e beleza Com toda certeza, tu és para mim a mais linda princesa Com o meu dinheiro eu tenho de tudo que posso comprar Porém, seu carinho, ó pobre menina Tenho que conquistar Menina da roça, a sua beleza me encanta e fascina Posso até ter dinheiro, mas sem seu amor Sou pobre menina Menina da roça, a sua beleza me encanta e fascina Posso até ter dinheiro, mas sem seu amor Sou pobre menina Menina da roça, a sua beleza me encanta e fascina Menina da roça, a sua beleza me encanta e fascina Conhece que sua beleza me encanta e fascina Sei que não mereço, mas quero ser dono do seu coração Volto pra cidade, porém na verdade sem querer voltar Pois ficar sem você, sei que vou sofrer Vou morrer de saudade Menina da roça, a sua beleza me encanta e fascina Posso até ter dinheiro, mas sem seu amor Sou pobre menina Menina da roça, a sua beleza me encanta e fascina Posso até ter dinheiro, mas sem seu amor Sou pobre menina